Mano Plaus O de rolê É de chevette Fábrica de rap Na contenção Rodão cromado Brilha seus aros Colando na quebrada de cheveteira Do nado Com grave trova Tremendo o chão Não é carro de luxo, mas chama muito a atenção Rodão cromado Brilha seus aros Colando na quebrada de cheveteira Do nado Com grave trova Tremendo o chão Não é carro de luxo, mas chama muito a atenção Não é carro de luxo, mas chama muito a atenção Neguinho já viu de longe Vixe, é o chevetão Com o grave batendo Faz o telhado pular Botou 2.0 Meu pontinho pra acelerar Pura velocidade A BR é o tapete Eu vi pegando um racha louco Com o cadente Disposição de sobra Piso pra acelerar Se dirigir não beba Tenho que me preservar Tô no rolê Entro de banda Veloso e furioso Do jadiga ao gama Neguinho já desbanca Não paga de comédia Não cola a invejinha De rolê na minha quebra Eu chego sempre chegando na rima Acelerando Botando e tudo emocionando E continua lutando Me criticava Encia que não ia chegar lá Agora veja Conquista e comece a chorar Sempre dou volta por cima Velocidade atriz Neguinho sempre cobiça Acaba que sai da pista Eu acelero na rima Com a acelerada no chão Tirando onda na sítica Com a roupa do chavetão Tô no rolê Entro de banda Veloso e furioso Do jadiga ao gama Neguinho já desbanca Não paga de comédia Não cola a invejinha De rolê na minha quebra Botão cromado Brilha a ser usado Colado na quebrada De chefeira tomado O grave trova Tremendo o chão Não é carro de luxo Mas chama muito a atenção Rodão cromado Brilha a ser usado Colando na quebrada De chefeira tomado O grave trova Tremendo o chão Não é carro de luxo Mas chama muito a atenção De longe na quina Muriçoca sai voado Tá chegando os cana Mano vai ficar embaçado Os vises se incomodam com o ronco do chevetão Pedem pra abaixar o volume do pancadão As mina tão colando com o cheveteiro fiel Não é carro de luxo Mas te leva até o céu Com as luzes do neon E suspensão a A Eu preciso de Ferrari Pra poder te conquistar Tô no rolê Entro de banda Veloz e furioso Do jardim Pega ao grama Neguinho já desbanca Não paga de comédia Não cola invejinha De rolê na minha quebra Não paga de comédia